o solzão brilhando forte nem para sair um bicho aqui, uma capivara, alguma coisa aqui para a gente gravar aqui para ficar, ó, outra trilha aqui, ó, meu Deus, foi essa trilha aqui, eu vi eu acho que foi, foi ah tá, foi, ó, viu? então assim, para quem nunca viu para cá, não, não tem assim é, medo de se perder não, é porque como tem muita trilha, na trilha que você está vindo, volta por ela mesmo né, você possa querer entrar em outras trilhas e acabar se perdendo apesar que não tem como, porque a trilha justamente já é para poder facilitar onde você está vai seguir ela, segue o bonde o fluxo e vamos embora muito top, galera, fazer uma caminhada aqui, olha se posso, pode estar, ó cara, eu estou no meio da floresta galera, se esse vídeo aqui, ele bater bastante visualizações, galera, entrou no canal aí, deixa aquele like aí, beleza? isso me ajuda muito, galera, entrou no canal, deixou aquele like lá, deixou no comentário que vocês estão achando do vídeo porque, como eu falei para vocês, né, isso me motiva, galera, me incentiva mais a estar buscando a ir nos lugares, a ir em lugares diferentes também ah, cansei cansei falei, falei, cansei beleza? borboletinha, bora ver se a gente consegue pegar essa borboletinha aqui galera, sem contar que é assim é, eu estou no trabalho, então, eu, como é perto aqui que eu vim trabalhar né, como eu faço algum serviço em supermercados né, supermercados haha olha o que isso aí, mano e aí eu venho aqui perto, aqui perto aqui, né é para fazer um vídeo para vocês, para gravar para vocês mesmo, fazer alguma gravação bem rapidinho caraca, mano, aqui é muito top eu cansei mas aí, ó a gente segue aqui, ó vê se a gente acha algum bicho aqui, aparece algum bicho se eu entrar aqui dentro, eu me perco caraca, sozinho aqui, mano ai, galera vamos subir agora vamos subindo isso aqui é só uma trilha, tem outra a outra trilha galera, eu sou um pouco meio medroso assim, mas mas bicho por aqui, não vai achar nenhum não banana, olha essa banana, galera se estiverem vendo aí, ó que nem daqui de Manaus, ó as bananas são banana roxa é outra espécie de banana, galera pô, já que não dá para ver direito elas e vamos seguindo aí segue o fluxo ai sincero galera, ela é uma cobra bem ali, galera e agora é para passar, mano cadê ela? nossa, mano acho que ela foi embora Olha galera, tá bem ali a cobra Aqui eu vou passar melhor Faz isso que eu não gosto galera, de cobra Passou bem ali ela Não sei se conseguiram ver aí, mas passou uma cobra bem ali Mas ela fininha ela, pequena Vamos tentar descer mais aqui galera O vídeo vai ficar muito longo, tá? Vou encerrar o vídeo Espero que vocês tenham gostado do canal Do vídeo Se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like Deixa no comentário se vocês querem que eu volte aqui pra fazer Outra filmagem, né? De outra trilha Porque tem muita trilha por aqui, né? Mas não consegui gravar tudo pra ficar muito longo o vídeo Tamo junto? Beleza? Então é isso aí galera Fui